O que vai ser agora, Bissau? Calma. Calma, Tamar. Até agora eu não acredito. Eu não acredito que a gente acabou de sepultar a nossa mãe. Eu sei. Eu sei, mas vai ficar tudo bem. Viu? Tamar. Você tem a mim? E eu vou cuidar de você. Viu? Então, Amasa, onde está o Itufel? Fala, Amasa, onde ele está? Ele se enforcou. E agora, Bissau? Agora eu vou para a guerra. Não. Não, não, por favor, Tomar. Tamar, Tamar, por favor. Entra, que eu preciso me preparar. Não, não. Eu preciso me preparar, Tamar. Não vai atrás dele. Desconta sua raiva no papai. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, Tamar. Não, não, não é isso que a mamãe é querer de você. Olha para mim. Olha para mim. Não é isso que ela é querer de você, meu irmão. Eu vou fazer isso por nós. Por ela e por você, minha irmã. Eu prometo, eu prometo que comigo no trono, você, a nossa família, ninguém, ninguém vai sofrer pelo erro dos outros. Ninguém. Não, não. Não, não é isso que vai trazer o meu sofrimento para a nossa família. Será que você não vê? O que você vai fazer quando chegar lá? Por acaso, você vai ter coragem de matar o nosso pai? Abyselão, por favor. Tamar, isso tudo é culpa dele. Olha para mim. Olha para mim, Tamar. Isso tudo é culpa dele. Confia em mim, Tamar. Confia. Nós só temos um ao outro. Eu nunca vou te deixar. Nunca. Mas por favor, Tamar. Por favor. Eu preciso de você. Abyselão, por favor, não faz isso. Por favor. Abyselão, por favor, não faz isso. Eu preciso de você. Olha para mim. Agora entra. Entra que daqui a pouco eu estou de volta. Tá. Tá bom? Vai. Vai, entra. Prepare tudo, Amasa. Vamos resolver isso de uma vez. Espera. Descobriu quem ajudou os espias? Sim. Foi gente do povo. Mas eles já fugiram. Já devem ter se encontrado com Davi. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. 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 E o irmão se superou. Hoje será um marco na vida de cada israelita. Porque hoje se dá o início a um novo reinado. O reinado onde aqueles que nunca fizeram nada por vocês será completamente destruído. Hoje é o dia onde todos aqueles que se aproveitaram da boa fé de vocês terão o que realmente merecem. E a partir de agora, eu, Absalão, ponho um fim em toda desigualdade, opressão e tirania em Israel. Viva Absalão! E quando eu voltar com a vitória, nós vamos fazer uma festa tal qual Israel nunca viu antes. E todos vocês vão celebrar comigo. Quem era aquele tribuncebo? Ah! Eu não quero que você veja mais ninguém. Entendeu? Entendeu? Uhum. Agora... Você é minha. Dima! Viva Absalão! Viva Absalão! Dima! Dima! Pelo jeito que vocês têm, é mais sério do que imaginava, né? Adonis, eu posso... Não, 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 não precisa, Chico. Chico, por favor, me deixe, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.